Bom dia, mundo Me vejo raiar Bom dia, raiar Beijo minha mãe, benção pai Vou lá, te vejo raiar Mãe, amém Bom dia, mundo Me vejo raiar Bom dia, raiar Beijo minha mãe, benção pai Vou lá, te vejo raiar Mãe, amém Não importa como você chama a Deus Ele vai te responder Ele vai te proteger No seu dia a dia Tantos nomes e nome de Deus Seja amor e tenha fé Glória, amor, amém Axé, alegria Essa oração é pra te dar sorte Te pôr forte Te iluminar Pra quem é de fé Deus tem braços fortes Não tem como cair Maravilha Essa oração é pra te dar fôlego Fazer novo Seu dia Amor do pé Pra você ser sempre abençoado Frente e verso Lado a lado Rolofi Colofé Mojubá Auedo Modo pé Motumbá Zambina Quartesa Rolofi Colofé Mojubá Auedo Moro pé Modumbá Zambina Quartesa Essa oração é pra te dar sorte Te pôr forte Te iluminar Pra quem é de fé Deus tem braços fortes Não tem como cair Maravilha Rolofi Colofé Mojubá Auedo Modo pé Motumbá Zambina Quartesa Rolofi Colofé Mojubá Auedo Moro pé Motumbá Zambina Quartesa Bom dia Mundo 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 Mundo